Outros novos dois métodos interessantes dentro do Array são o find e o findIndex. Se os dois novos métodos servem para procurar, como o nome já diz, o primeiro ele procura um dado e o segundo ele procura um índex dentro de um Array. A diferença do find, por exemplo, para o filter é que o find busca o primeiro valor que ele encontra dentro do Array, diferente do filter que simplesmente responderia true ou falso a uma condição, para todos os elementos lá de dentro. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um método chamado underZero, uma constante underZero, que vai pegar esse sampleArray e vai fazer um find buscando todos os elementos que são menores que zero. Vou explicar para vocês essa parte aqui de dentro. O find espera uma equação, uma condição para ele buscar os dados. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou usando uma arrow function, porque eu preciso ter um retorno, e aí esse x é cada valor do Array. Então, o primeiro valor de x vai ser 4. Ele vai verificar 4 é menor que zero? Não. Então, ele não vai responder. Depois ele vai ver menos 5. Menos 5 é menor que zero? Sim. Então, ele vai logo responder menos 5. E ele nem vai chegar no zero, por exemplo. Vou botar aqui também um menos 1 para mostrar para vocês. E vou mandar um console.log desse underZero. Então, pronto. Reparem que ele responde um número diretamente. Ele não responde um outro Array como o filter responderia. Ele responde simplesmente o primeiro valor que responde a essa condição. E o findIndex também é muito parecido. Ó, underZeroIndex. Vou até copiar esse método aqui de cima. E a única diferença é que ao invés de find, eu vou escrever findIndex. E o que ele vai mostrar para mim é o valor, o índice, onde ele encontrou o número. Então, 1. Se vocês pararem, 0, 1. Só que, o find e o findIndex, eles não servem somente para Arrays simples. A gente pode, por exemplo, trabalhar com Arrays maiores. Como dados vindo de uma API. Como, por exemplo, esse aqui de cima. E aí, digamos que eu tenho esse dado. Eu vou criar uma variável will. E aí, eu quero pegar o objeto que contenha, por exemplo, o name William. Então, para isso, eu vou fazer data.findName. Porque é o que eu estou procurando, né? Então, eu vou passar no objeto name. Onde o meu objeto dentro de data name. Seja igual ao William. Então, ok? Eu vou pegar aqui. Eu vou até botar will. Onde will.name seja igual ao William. E vou mandar um console.log. Ok? Se vocês repararem, ele me mostrou aqui o objeto William. Que foi o que eu acabei de procurar. Reparem que eu podia ter botado aqui, ó. Person. Até para ficar um pouco mais legal. Que aí, ele vai fazer o seguinte. Ele vai correr por cada objeto, né? Por cada objeto dentro do Array. Então, cada objeto eu vou chamar de person. Então, ele vai correr o primeiro. E vai ver, ó. Person name. Name. É o William. Beleza. Responde. E se fosse, no caso, o Jonas. Ele também vai responder, olha só. E responde todo o dado dele. E o mesmo eu posso fazer com o Index, né? Find Index. Se eu mandar responder aqui. Vou botar só para Jonas e o de baixo Jonas Index. Eu vou responder aqui Jonas Index. Ele vai me responder o índice 1. Porque o primeiro objeto é 0. O segundo é 1. Então, notem como agora ficou bastante fácil de a gente procurar um primeiro objeto dentro de um Array. Pode ser um objeto, pode ser só um valor. O Find e o Find Index são bastante poderosos para a gente buscar dados quando a gente recebe Arrays de uma API, por exemplo. O Find e 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 o Find